A paz do Senhor a todos, vamos de palavra, o Evangelho do dia encontra-se em Gênesis 32, do versículo 1 ao versículo 32, que fala sobre Jacó planeja o encontro com Essaú. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus, e Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manai. E viu Jacó mensageiros adiante de si, a Essaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe, dizendo, assim direis, meu Senhor Essaú. Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com lambão, e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, estou mandando avisar a meu Senhor, para que ache graças em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Essaú, e também ele, vem para encontrarte, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se por isso, repartiu o povo que com ele estava. E as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em dois bandos, porque dizia, se Essaú vier a um bando, e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais a Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra, e a tua parentela, e fartei bem. Sou indigno de todas as tuas beneficências, e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei a esse Jordão, e agora já me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Essaú, porque eu o temo que ele não venha e mata a mim e as mães com seus filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, farei a tua descendência, como a areia do mar, que pela multidão não pode contar. Passou ali aquela noite, separou de suas posses um presente para seu irmão Essaú. Duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarentas vacas e dez novilhos, vinte jumentas e dez jumentinhos. E pôs, na mão do seu servo, cada rebanho a parte, e disse ao seu servo, passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Essaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais, e de quem são esses diante de ti, Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu Senhor Essaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a esta mesma palavra falarei a Essaú, quando o achartes. E direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe, ele, Saúl, me aceitará. Assim, passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Amém. Continuemos o versículo 22 ao 32, que fala, Jacó luta com o anjo. Levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus onze filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este, que Jacó não se entregava, tocou a juntura de Jacó, a sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa, lutando com o anjo. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoare. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarei mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, deixa-me saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravesseu Peniel, e manquejava das coxas. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Porque tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, que cada um de vocês possam refletir na palavra, no Evangelho de Deus. Amém? Deus os abençoe.